Então, essa é uma dica muito importante. Conheça o método Como Estudar no site comoestudar.com.br ou no site comoestudarpraconcursos.com.br Tanto no site como nos canais das redes sociais você vai ter muito material que vai te ajudar. Agora no site você consegue se inscrever no grupo fechado e participar de um grupo seletíssimo de estudantes que estão conseguindo resultados absolutamente inacreditáveis.